Bom, hoje é aniversário do meu primo e eu resolvi dar um presente pra ele e fazer uma surpresa. A conta do Roblox dele não tem nada de Robux, tipo, nenhum Robux, nunca teve Robux. E aqui no Blox Fruit é uma conta de noob. Sim, galera, é uma conta de noob onde não tem nada de Robux, tipo, nada mesmo, não tá nem upada. Olha, não tem nenhum ataque da Fênix, então eu acho que vou fazer uma surpresinha pra ele. Pronto, galera, agora ele tem 1.200 Robux, mas calma que ainda não para por aqui, não. Tem mais surpresinhas e presentes pra ele. Calma, 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 antes de completar o vídeo eu tenho que falar aqui com vocês. Vocês sabiam que eu tenho uma lojinha aqui do Roblox? Sim, é uma lojinha bem massa onde tem vários itens. Então caso vocês queiram ajudar com o crescimento do canal e com a contribuição dos vídeos, compre alguma coisinha aqui na nossa lojinha, o link tá aqui na descrição. É nóis, vamos voltar pro vídeo. Bom, galera, como eu falei, os presentes não param. Eu entrei aqui em uma conta minha e eu vou dar o barco rápido pra ele. Aê! Pronto, tá aí o barco rápido pra ele. E também vou dar a Ioro, então toma a Ioro pra ele. Agora ele tem uma Ioro, um barco rápido e 1.200 Robux. Só que eu acho que dá pra deixar mais divertido ainda. Então, bom, vamos gravar a reação dele pessoalmente. Eu acho que isso daqui vai ficar bem engraçado. Foi mal galera, eu tinha que fazer isso. Porque se não ia ser muito sem graça, eu só chegar lá e entregasse o presente e falasse o que ele ganhou. Eu tinha que dar uma zoinha com ele e eu fiquei falando a festa toda que eu não ia dar nada. Até que na retrospectiva eu coloquei uma surpresa. E essa surpresa tá muito massa. Então bora assistir comigo que vocês vão gostar. Calma, calma, calma que ainda não acabou. Bem editor, puxa. Não é esse nenhum. Agora vai ao certo, hein? Salve, Lourenço. Aqui é o Breno. O Breno! Não sei quem é, mas tem que fazer isso. Opa, querido Lourenço, bem-vindo aqui. Queria desejar hoje para você um grande abraçado para que você consiga conquistar com o que você tem na sua vida. Um beijo, um abraço, curte o abraço no seu dia, beleza? Bom, nada disso, o Guedes vai ganhar a sua vida, porque eu tenho uma colher de madeira. Ninguém quer uma colher de madeira. Salve, Lourenço, eu e toda a equipe Black me desejar para você um feliz aniversário, muito boa de vida, muita paz, saúde, felicidade. E vocês curtiram o seu dia, mas a gente também planejou um presente. Peraí, agora sim eu posso falar. Agora a sua conta do Roblox tem mais de mil Roblox, sim, mais de mil Roblox. E também no Bloxroot você tem mais três dias, como a Dark Fate, que é a maior escala do jogo, e um barco rápido para você se divertir. Eu vou escolher você para o meu adversário, e eu também para o Black, que estamos te maravilhando. É nóis! Bom, rapaziada, o vídeo foi praticamente isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira vez que eu fiz um vídeo diferenciado de Bloxroot e de Roblox. E se vocês quiserem mais vídeos como esse, comente, deixe muito like, compartilhe aí para a gente estar batendo 60 mil inscritos. E, cara, eu acho que ele gostou do presente. Vocês acham que ele gostou ou não? Bom, eu vou ficar aqui no servidor público, até porque o vídeo ainda não bateu oito minutos. E tem que bater oito minutos para eu conseguir postar esse vídeo, senão eu não monetizo, né? Eu vou ficar pobre. Eu já gastei dinheiro ali, eu não quero mais ficar pobre, não. Enfim, vou ficar aqui no servidor público e vou ver o que dá para fazer. Tipo, gerar uma fruta. Sei lá, vou tentar fazer alguma zoeira, mano. Então, assiste o vídeo aí até o final, só para vocês verem a zoeira, que nem... Aí eu vou te comprar uma fruta e... Legal, velho, a fruta do Brook. Pô, massa. Eu vou perguntar se alguém aqui quer trocar fruta. Eu tiro um PVP, sei lá, aproveita. Estou de Dragon. E vou ver se ele troca fruta comigo. Bom, vou ver se ele vai ter uma fruta para trocar. Ó, vem aqui. Aí, está me seguindo. Rapazes, deixa eu falar para vocês. É a primeira vez que eu estou jogando em servidor público na minha vida, cara. Isso aqui está sendo muito diferente para mim. Está colocando a fruta dele? Pô, vou colocar a fruta boa também. Será que ele troca? Eu vou colocar a fruta boa aqui também. Caraca, mano. Eu acho que assim está safe para ele. Calma aí, ele está colocando muita fruta, mano. Olha lá, estou ajudando o maninho. Estou ajudando o maninho. Aê! Eu acho que ele vai ficar feliz. Aê, vamos ajudar, mano. Vamos ajudar geral. É isso aí. O maninho ficou feliz. Eu estou feliz, estou feliz, mano. Estou feliz, velho. Bom, rapaziada. Eu chamei vocês aqui porque eu estava tentando jogar em servidor público. Só que não dá. É uma varza e bora tirar a pvp? Bora, mano. Mano, eu estou viciado em pvp aqui, velho. Não dá, eu estou viciado. Eu estava jogando de dragon aqui. Eu ganhei uma do Gabi. Só que agora eu vou jogar com a minha fruta, cara. Vamos aí? É muito bom a hora jogar pvp aqui. Pô, mano. É muito da hora pvp aqui nos blocos frutas, mano. É o bloco fruta. Bora, bora, bora. Para vocês. Viciando o primeiro barbito. Estou aqui. É o que, seu? Qual fruta, seu, velho? Sol. Belém. Por que? Você tem o counter da Sol aí? Não. Você já tem alguma fruta despertada, seu? Então, eu queria despertar minha magma, velho. Mas desde que eu peguei ela, eu ainda não despertei, não. Depois ela te ajuda, né? Vai de Buda lá. GG, então. Então vai, ó. 1, todo mundo com pvp. 1, 2, 3, valendo. Ativei. Vou levar o Rilus primeiro, que é o mais batalhado. Pronto. Já coloquei meus bagulhos. Alguém quebrou o meu hack da observação. Tá de sacana ainda. Não. Nossa, eu dei um mega dano em alguém. Só que eu acho que era no... Foi mim, mano. Foi mim, foi mim. Nossa, foi todo mundo. Toma. Tá bom, Rilus. Nossa, Rilus. Nossa senhora. Tô vendo só o Gabs low aqui. Ele tá me espancando, ele tá me espancando. O Rilus já tá quase indo de base. O seu já foi. Eu já fui. Não, sai de perto de mim. Ah, eu ia dar o combo nele e o Gabs me atrapalhou. Ah, mas o Gabs deu com ele, então tá valendo. Pô, mas aí não vale não, Gabs. Deixa eu me liderar aqui. Qual foi? Pô, eu achei que minha árvore ia pegar você. Falou. Fruits. Beleza. Ai. Uh, dor maldita. Nossa, eu odeio a dor, velho. Ai. Tá, vem, vem. Vem, vem, frutinha. Vem, frutinha. Tá. Nice. Peraí você, Gabs low. Tô aqui, mano. Nossa senhora. Eu tinha te perdido de vista. Beleza, agora eu preciso de você. Tá, preciso mais do que nunca acertar essa miséria. Mano, é muito difícil acertar esse ataque aqui contra pessoas que tem dor, mano. Então, né. Calma. Ó lá. Ah! Inferno. Beleza. Nossa. Calma. Aí, vai. Boa. Caraca. Mano, eu só queria acertar um combo em você, velho. Eu só queria acertar só isso daqui, mano. Eu tô jogando sem alma nenhuma. Beleza. Você sabe o que é jogar com a fruta da alma sem alma? Eu sei. Boa. Quase, hein, Gabs? Quase. Se você acerta ali, você vai me deixar mais minhada do que tudo. Beleza. Vem, Gabs. Nossa, eu preciso muito pegar isso da minha fruta, velho. Senão eu vou estar muito de boa noite. Ah, agora você veio. Beleza. Boa. Valeu. Mano, tô com muito pouca vida agora. Mano, é que você veio babando pra uma sol, mano. Agora eu tô regenerando tudo. Putz. Nossa, eu errei o ataque mesmo. Ah, eu dei zoom sem querer e errei o ataque. Beleza. Opa. Você tá usando qual? Você tá usando eletric cloud, mas o que pra combar? É, foi esse amontoçoado lá, mano. Ah, tá ligado. Nossa, fera. Vamos. Cool. Ah. Beleza. Ué. Nossa. Peguei. Tá. Eu soltei a plantinha. Eu não queria que soltasse essa planta. Vamos, Gabs. Com muito pouca vida, mano. Ah, eu puxei errado. Beleza. Já era. Ah, minha árvore não te prendeu. Beleza. E aí, Gabs. Agora tá de igual pra igual, porque eu não tenho planta e você tá aí. Beleza. Peguei. Agora eu tenho planta. Boa. Agora eu regenero. Cara, essa sua é muito chata, mano. Ela é da hora, né, velho? É isso que eu ainda não sei jogar direito com ela, mano. Se eu aprender a jogar direito com ela, mano. Ela é um cão, velho. Beleza. Tá. Tá, tem que chegar perto da minha planta. Vai, plantinha. Vai, plantinha. Valeu. Puts. Já era. Ah, já era. Boa, Gab. Caraca, mano. Pô, jogamos bem, hein, velho? Mano, eu ainda tô aprendendo a jogar de Dorm. Poxa, mano. E eu tô aprendendo a jogar de Sol faz um ano. Cara, a Dorm é muito chata pra se jogar, mano, contra, velho. Porque a Dorm fica teleportando aí. Cadê os outros doidos? Vocês estão aqui na posição. Eu tô aqui também. Eu tava trocando com o Rhinos, ele me deu uma terremota e eu dei uma... Uma Spike, uma Falcon e uma Ice pra ele. Isso aí, mano. Vamos pro bondinho da troca aqui. E uma Bomb. Vamos pro bondinho da troca aqui. Vamos lá, quem quer me dar uma Dragon aí? Eu vou deixar o Chris na vontade. Eu não tenho... Eu não tenho um... Vou deixar o Chris na vontade. Porque... Ô, louco. Que isso, mano. Nossa, cara, tem a Dominion, mano. Sabia que eu sempre quis ter... Ah, da massa, tem... Eu sempre quis ter a Dominion, mano. Eu tinha a Dominion por Robux. Foi minha terceira fruta. E aí, ele quer soltar essa Dominion aí, não? Não. Não, tá maluco, mano. É a única que eu peguei na minha vida toda. Ô, Crazy, tá ligado, o Crimzo? Hã? Quando eu comecei a jogar esse aqui, Block Street, minha terceira fruta foi a Dominion. Lá no primeiro mundo, de graça, na rodada lá. Sério? Aham, só que o Crimzo me fez trocar no Lite. Nossa. Bom, é isso então, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal.